Olá meus amigos, tudo bem? Olha só, vou gravar agora o nosso vídeo falando sobre a população, sobre a estrutura demográfica, um pouco sobre a economia, na verdade um pouco sobre a urbanização e as principais características dos países da América Latina. Como eu prometi para vocês, nessa revisão a gente vai pegar todos aqueles aspectos que foram trabalhados em salas de aula, para vocês estarem atentos para o contexto da prova, tá bom? Durante o vídeo não vai aparecer o meu rosto, eu gravei esse pequeno selfie aqui no início mesmo só para mostrar que sou eu que estou gravando. Valeu galera, bons estudos e qualquer dúvida vocês podem estar me acessando no meu blog ou até mesmo no meu canal que eu respondo a todas as dúvidas, ok? Até a próxima, bons estudos! Olá meus amigos, tudo bem? Bom, vamos começar então. O primeiro tópico que nós vamos trabalhar é a população da América Latina. Vamos recordar que tudo que a gente viu sobre a América Latina, na verdade, e a sua diferenciação com a América Anglo-Saxônica. Então, no primeiro momento, nós vamos recordar o contexto das Américas. Essa imagem, ela representa bem o contexto das Américas. Aqui você tem todo o continente americano, dividido desde a América do Norte até a América do Sul, né? Está representado aqui por bandeiras. Vocês podem observar as duas primeiras, Canadá e Estados Unidos, eles pertencem à América Anglo-Saxônica, né? Nós vimos que tem a divisão política e cultural, é muito importante a gente entender isso daí. Nós vimos que teve a diferenciação do sistema de colonização. Esses dois países aqui, eles foram, eles receberam uma colônia de povoamento. Enquanto que os demais países da América Latina, você tem aqui o México, que faz parte da, aqui ó, a bandeirinha do México, né? Faz parte da América do Norte, politicamente, mas também faz parte da América Latina, entendeu? Culturalmente. Aqui nós temos todos os países da América Central e os países da América do Sul. O tempo todo, nós vamos estar dando destaque para o Brasil para facilitar o nosso empreendimento, porque fica um exemplo mais doméstico, ok? Nessa imagem, pessoal, nós temos a divisão, agora por limites políticos, por países. Nós temos aqui o México, os países da América Central, nós temos aqui a América Central Istímica, né? Ou, perdão, Caribenha ou Insular, as ilhas, né? A América Central Istímica, que liga fisicamente o México até a América do Sul. E aqui nós temos os países da América do Sul. Nessa imagem, da mesma forma, né? Nós temos todos os países da América Latina e a sua independência, né? Bem como os países colonizadores. Se vocês observarem bem, Não foi só países latinos que colonizou a América Latina. É o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Você tem aqui, ó, a Espanha, Portugal, né? Você tem O Reino Unido, né? Inglaterra, França. Você tem A Holanda, na verdade. E tem também aqueles países que sofreram Um processo de dominação Como que eu posso dizer? Por outros países também colonizadores, Como é o caso do Brasil, né? E também como é o caso dos Estados Unidos. Tá bom? Bom, vamos começar falando da população. Ah, voltando um pouquinho nessa imagem aqui, Antes que eu me esqueça. Vocês podem estar observando que as datas de independência de cada um dos países É uma independência muito tardia. E isso influenciou bastante no contexto econômico desses países, tá? Então, o processo de industrialização pelo fato O processo de independência pelo fato De ter sido muito tardio De ter demorado muito pra acontecer Isso influenciou na industrialização, Influenciou na economia E também na estrutura econômica dos países. Como nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Bom, Vamos falar da população. Bom, A gente consegue observar Que na América Latina Nós temos países extremamente Populosos. Ou seja, Que tem uma grande concentração populacional. Os dados que eu coloquei aqui Foi tirado no material didático de vocês. São dados de 2011. O Brasil ainda permanece em quinto lugar Como o quinto mais populoso do mundo Em 2016. Dados recentes do IBGE Já confirmam que o Brasil Está aí próximo de 210 milhões de habitantes. Em 2011, dia 203. O México apareceu na 11ª posição Com 114. A Colômbia, na 28ª. A Argentina, na 33ª. O Peru, na 42ª. A Venezuela, na 45ª. O Chile, na 63ª. E o Equador, na 66ª. Respectivamente. Então, o que vocês conseguem observar com isso? Que o Brasil, o México, reina absoluto Num contexto populacional. A América Latina Ela é formada por 47 unidades políticas. Quando eu falo unidades políticas, pessoal. Eu estou falando tanto países independentes Como também possessões. Sua população em 2011 Era de aproximadamente 500 milhões de habitantes. Vamos lembrar aí que Todo o continente americano Tem pouco mais De 830 milhões de habitantes. Hoje deve estar próximo De 900 milhões de habitantes. E concentrados, basicamente No Brasil e no México. Se vocês observarem Os dados, ó 203 Mais 114 Isso em 2011, não é verdade? Dá pouco mais de 300 milhões de habitantes. 317 milhões de habitantes. Hoje, provavelmente, né? 2016 O Brasil próximo De 210 O México próximo De 120 milhões De habitantes. O 330 milhões Só esses dois países, não é verdade? O país mais populoso Das Américas É os Estados Unidos Está na terceira Posição mundial Né? E o Brasil É o quinto Grande potencial Demográfico Do mundo Ok? Bom, isso também gera Cidades muito populosas Apesar que tem muitas regiões São densamente povoadas Ainda mais aqui no Brasil, né? Mas As cidades Elas concentram Uma grande quantidade De pessoas Devido ao seu contexto Econômico Então as cidades Mais populosas São a cidade do México Com aproximadamente 19 milhões de habitantes Né? A capital do México Né? E a cidade de São Paulo No Brasil A maior cidade brasileira E a maior metrópole De toda De todo o hemisfério sul Com aproximadamente 18 milhões de habitantes Sendo que A região metropolitana De São Paulo Aproxima-se De 22 milhões De habitantes Tá? Bom É... Vamos falar agora Do crescimento Da população Nós vamos tratar Do crescimento Vegetativo Natural Tá? Aquele em que As famílias Têm muitas crianças Na verdade Onde a taxa De natalidade É muito alta Né? Nós temos O crescimento Horizontal Que tem relação Com as migrações Mas Nesse contexto aqui Nós vamos tratar No primeiro momento Do crescimento Natural Ou do crescimento Vegetativo Ok? Olha só Eu peguei alguns dados Pra gente poder Fazer uma análise Né? O México O México tem um crescimento Médio de 1,49% Ao ano Na América Central Começou a cair Muito rapidamente A partir de 1980 Mas ainda assim Cresce na casa Dos 2% Ao ano A América do Sul A América do Sul Tem um crescimento Médio de 2,36% Ao ano Reparem que Esse crescimento É bastante tímido Já é bastante Similar a países Desenvolvidos Países ricos Mas por que então Mostra Um crescimento Tão tímido Como esse Se os países Latino-americanos No geral São países Muito pobres E nós aprendemos Em sala de aula Que os países Pobres Têm um crescimento Bastante grande Bastante elevado Não é verdade? A resposta É a urbanização Como boa parte Dos países Estão se urbanizando Muito rápido Não é verdade? As pessoas Estão deixando De morar No meio rural E morando Nas cidades E está gerando Um crescimento Menor Ok? Vamos falar agora Da estrutura Da população Pessoal Para a gente Trabalhar a estrutura Da população Nós precisamos Analisar Esse gráfico Que vocês Estão observando Olha só Nesse gráfico Esse gráfico É chamado De pirâmide etária Esse especificamente É do México Do ano de 2007 Você pode observar Nesse gráfico É dividido Olha De um lado São os homens De azulzinho De vermelho São as mulheres Tá? Opa Acabei passando o outro Você consegue observar Que é dividido Por idade E também Por faixa etária Aqui Nós temos Até O número 19 De 15 a 19 A população jovem Né? De 24 Até 59 A população Adulta E de 60 Em diante A população Idosa Vocês podem observar Que é uma pirâmide Que demonstra Um país Subdesenvolvido Mas que está Numa transição Demográfica A quantidade De jovens Está diminuindo Bastante O que é percebível Pelo estreitamento Na pirâmide etária Vocês conseguem perceber Também Que a população De idosos Está aumentando O que melhor O que demonstra Uma melhora Significativa Na qualidade De vida Essa aqui É uma pirâmide etária Do Chile A imagem ficou Meio desfocada Mas você consegue Perceber Nessa pirâmide etária Aqui Que a base Da população É bem mais estreita Que a do México O que demonstra Uma qualidade De vida Bem superior O México Hoje tem Um dos melhores IDHs Uma das melhores Qualidades de vida De toda a América Latina E o topo É bem mais largo E mais contínuo O que demonstra Essa qualidade De vida Aqui pessoal É a pirâmide etária Do Brasil Vocês conseguem Observar Olha só Em 1990 Como que era A estrutura Do Brasil Essa linha Pontilhada Representa A diferença Entre a população Jovem A população Adulta Que Alguns gostam De falar Meia Idade Quando passa Dos 40 E A população Idosa Aqui no Brasil Ela é estimada A partir dos 64 Anos Você pode Observar Que em 1990 Olha o topo Era bastante estreito E se afilava Rapidamente Enquanto que a base Era bastante larga Né Você pega aí 1950 1960 Você ia perceber Um Ó A base Dessa forma Aqui E o topo Bem mais estreito Ó Em 2000 O topo Já se alargou Mais E a base Estreitou Ainda mais Você consegue Observar Que houve Uma melhora Significativa Na qualidade De vida Aqui no Brasil Ok Bom Vamos falar um pouquinho Agora da população Economicamente Ativa PEA Vamos lembrar Que O PEA É diferente Do PEI PEI População Economicamente Inativa A população A população Economicamente Ativa É os adultos Né Aquele grupinho Que nós vimos aqui Nesse gráfico Né Que está aqui no meião Ó Entre 19 e 59 anos Né Entre 20 e 59 anos No caso do Brasil Específico Né Entre 20 e 64 anos Né Quem está no mercado De trabalho Está contribuindo Para o desenvolvimento Da economia Bom A população Economicamente Ativa Ela é dividida Em três setores O setor primário Que representa A agropecuária O extrativismo Né Verdade Seja mineral Seja vegetal O setor secundário Que representa As indústrias A produção tecnológica E o setor Terciário Que representa Os comerciantes A prestação De serviços Né Verdade Aqui tem uma comparação Do México Com o Brasil O México Tem 14% Da população Economicamente Ativa No setor primário Mas vamos lembrar Que o México Tem uma grande Extensão De desertos Vamos lembrar Que o território Do México É bem mais estreito Que o do Brasil Tem uma cadeia De montanhas Bastante significativa Não é verdade? O setor secundário Tem 23% Mas vamos lembrar Do NAFTA Que é aquele acordo Comercial do México Com os Estados Unidos E o Canadá O que fez com que Os Estados Unidos Instalassem muitas indústrias Tudo bem que são indústrias Maquiladoras Mas são indústrias Que foram instaladas No México Então você tem Boa parte da população Trabalhando nessas indústrias O setor terciário O setor terciário Pessoal Que é os bens e serviços Representa aproximadamente 63% Da PEA Do México No Brasil Nós temos 20,5% Um índice Muito baixo Devido às condições Do Brasil E aqui vale destacar A questão da agropecuária Que se modernizou muito Hoje nós temos Muito maquinários No setor agrícola Nós temos Muitos latifúndios No Brasil Tidos como De primeiro mundo Na verdade Isso gerou muito desemprego Na área rural Então as pessoas Estão procurando Outras áreas Para poder trabalhar O setor primário No Brasil Hoje Se fosse da forma Como era nos moldes Como era 30 anos atrás No início da década De 1980 Devia estar na casa Dos 35 a 40% Na verdade O setor secundário Que vem aumentando Exponencialmente Hoje com 21,4% Aumentou muito A industrialização No Brasil Nós temos Muito que ver Isso daí Precisava aumentar Muito mais Mas já aumentou Bastante E o setor terciário Agora O setor terciário Pessoal Vamos lembrar Que boa parte dele Mais de 50% Do setor terciário Tem relação direta Com o agronegócio O setor de comércio O setor de prestação De serviços Tem uma relação direta Com o agronegócio Ou com o setor primário Em geral Também com esse ativismo Eu não citei Os demais países Mas A estrutura É meio similar Então por esses dois países Que são considerados Dois dos mais ricos Da América Latina Vocês conseguem ter um parâmetro Para o restante dos países Mas é claro Que nós temos Países extremamente pobres Como é o caso da Bolívia Na América do Sul Que tem boa parte Da sua população No setor primário Da economia Países da América Central Como o Haiti Que é o país Que tem o pior IDH De toda a América Latina É o país mais pobre De toda a América Latina Entendeu? Cerca de 70% Da sua população Trabalhando No setor primário A Nicarágua É um país extremamente Pobre Subdesenvolvido É verdade Na América do Sul Nós temos aí A Colômbia Que tem o setor primário Bastante elevado Também Ok Pessoal Vamos falar agora Do IDH O índice De desenvolvimento humano Bom O IDH É um índice Que serve De comparação Entre os países Com o objetivo De medir O grau De desenvolvimento Econômico E a qualidade De vida Oferecida A população É um relatório Anual Proposto Pela PNUD Programa Das Nações Unidas Para o Desenvolvimento Um órgão Da ONU Ok O IDH Ele mede a qualidade de vida Como que ele mede A qualidade de vida Através Da alfabetização Entendeu Quanto tempo você passa Em sala de aula Através Da renda Da renda per capita Né E Através Da expectativa Ou esperança De vida Esses três indicadores É claro Eles são associados A vários outros Por exemplo A expectativa De vida Está associada As taxas De mortalidade A taxa De mortalidade Infantil Entendeu A fecundidade Feminina Na verdade A renda Per capita Está associada Ao PIB Está associada A oferta De emprego A setores Da economia A alfabetização Está associada A qualificação Profissional A pesquisa E tecnologia Então Esses indicadores Eles definem Se o país Tem uma boa Qualidade de vida Ou não Nessa imagem Aqui Apesar de estar Meio desfocada Nós temos O ranking Dos países Mais E dos menos Desenvolvidos Eu peguei Da internet Do site G1.com Como vocês podem Ver aqui Né Bom O Brasil Hoje Está na 79ª Posição Mundial O Níger Na África Na posição 187 E a Noruega Na primeira posição Então você tem A Noruega Com 0,944 A propósito O IDH Ele vai de 0 a 1 Quanto mais próximo De 1 Melhor As condições De vida E quanto mais próximo De 0 Pior O IDH Não é o único Tem um índice De Gini Que é o contrário Do IDH Quanto mais próximo De 0 Melhor Quanto mais próximo De 1 Pior Um índice De Gini A gente não vai trabalhar Porque não foi trabalhado Em sala de aula Então nós temos aqui Noruega Austrália Suíça Suécia Estados Unidos Alemanha Nova Zelândia Canadá Singapura E Dinamarca São os melhores países Para se viver no mundo De acordo Com o IDH Nessa posição Aqui Vamos dizer Esse um meião Mais próximo Do centro Nós temos aqui O Azerbaijão Jordânia A Sérvia Que é um país europeu O Brasil A Geórgia O Granada E o Peru Então são países Que Têm uma estrutura Considerada Mediana Assim Do meio Para o alto O Brasil Ele tem 0,744 Ele chegou A ter 0,600 Se alguma coisa Antes da última Modificação Do IDH Ele chegou A ter 0,830 Enfim E os menos Desenvolvidos Aqueles possuem Uma qualidade De vida Muito baixa Uma expectativa De vida Muito baixa Destaque Para Moçambique Guiné Burundi Burkina Faso Eritreia Serra Leoa Chad República da África Central República do Congo Niger Todos esses países Aqui são países Africanos Bom Essa imagem A fonte A Wikipédia Foi tirada Da internet Também Nós temos Dados Os dados São de 2013 Como vocês estão vendo Os países Americanos Então Na Na América Nós temos aqui Estados Unidos e Canadá América Anglo-Saxônica Depois vem o Chile Que já tem um padrão Tido como de primeiro mundo Cuba Apesar de socialista Tem um padrão Excepcional Muito bom No contexto Da qualidade de vida Principalmente No que diz respeito A medicina A medicina cubana É considerada Uma das melhores Do mundo A Argentina Uruguai Que vem em seguida Bahamas Barbados Antigo e Barbuda Olha aqui o Brasil Entendeu? O Brasil tem aumentado Muito o seu IDH Tem melhorado A qualidade de vida Mas ainda aparece Na 15ª posição Dentro da América E na 13ª Dentro da América Latina Aqui nós temos Os países mais pobres E de melhor Menor Qualidade de vida Qualidade de vida Um pouco mais baixa Dentro da América Latina Tá? Ó O Haiti é considerado O país mais pobre Seguido pela Nicarágua Honduras Guatemala E assim por diante Pessoal Continuando O nosso contexto Sobre a população Vamos falar um pouquinho Sobre a formação Étnica Bom Como nós falamos Sobre a formação Étnica A gente precisa entender Eu até cobrei isso Na nossa última avaliação A gente precisa entender Que existe um processo De mestiçagem Da mesma forma Como nós temos Pessoas Com traços Bastante europeus Como vocês estão vendo Aqui na imagem Pessoas brancas Os olhos claros Cabelo castanho O loiro Muito típico Dos países europeus Que foram os colonizadores Da nossa região Nós temos pessoas Mestiças Olha aqui Tá vendo? Que é a mistura O cruzamento Nós temos pessoas negras Olha Ok O influência Dos negros africanos Que vieram pra cá Como escravos E os indígenas Pessoal Muito comum Na nossa região É claro Que essa influência De misticismo Ela é muito Diferente De um país Pro outro Vamos pegar o exemplo De alguns países Pra gente poder comentar O México Por exemplo O México Ele tem uma população Majoritariamente indígena Mais da metade Da população mexicana É indígena Ou seja Prevaleceu O povo indígena Os povos Ali oriundos Dos aztecas Dos incas Ou até mesmo Dos povos indígenas Que tinham na região Fazem boa parte Da população Região da Guatemala Belize El Salvador População Majoritariamente Indígena Vamos pegar aqui América do Sul Peru Bolívia Equador Chile São países Que tem uma população Majoritariamente indígena A maior parte Da população É indígena Agora vamos ver o contrário O Haiti O Haiti A Jamaica Trinidade Tobago São países Que tem uma população Majoritariamente negra A Jamaica 92% Da população É negra O Haiti 95% Da população É negra Trinidade Tobago 91% Da população Negra São países Que tiveram Uma influência Dos negros africanos Durante muito tempo O Brasil O Brasil é uma exceção O Brasil é uma população Majoritária É mestiça Parda É fruto Da mistura Dos negros escravos Com os brancos europeus E os indígenas Os ameríndios Os índios americanos Não é verdade? Agora nós temos Países dentro Da América Latina Que tem uma população Majoritariamente branca É o caso Da Argentina E do Uruguai Até pela questão Do clima Na região Mas a formação Étnica Da população É majoritariamente Branca Lembra bastante O povo Europeu Ok? Vamos falar um pouquinho Sobre os povos Pré-colombianos Não tem como você falar População dentro da América Sem entender eles Tá? Eu vou começar Com a civilização Maia A civilização Maia Provavelmente Foi a mais antiga Civilização Pré-colombiana Embora Jamais Tenha atingido O nível Urbano E imperial Dos astecas E dos incas Os maias Ocuparam A região Das florestas Tropicais Das atuais Guatemala Honduras E também A península De Yucatán No sul Do México Entre os séculos 4 e 9 Antes de Cristo A civilização Maia Apesar de ter Uma civilização Assim Com altíssimo Nível Urbano E social Na verdade Foram os maiores Construtores De pirâmides Do mundo Eles construíram Milhares de pirâmides As pirâmides Maias Elas São tão Complexas E tem um grau De complexidade De evolução Similar A do Egito Só que É um número Muito maior Do que as do Egito Enquanto O Egito Tem aproximadamente 100 pirâmides A civilização Maia Teve mais de Mil pirâmides Na verdade Aqui tem Imagens Da civilização Maia Só reforçando A civilização Maia Olha aqui Venistas Yucatán No sul do México E também Na América Central Ok? Não vamos confundir Tá? Olha Imagens Da civilização Maia Das pirâmides Maias Monumentos Maias Muito famosos Muito visitados Vamos falar agora Da civilização Asteca Os Astecas Eles estabeleceram Onde hoje É a cidade Do México Na parte central Ali Do México Onde fica a capital As margens Do lado Texcoco Em meado Do século XIV Quando foi fundada A capital De todo o império Chamado Tenochtitlan Essa civilização Expandiu-se Até o meio Do território mexicano Ao norte E ao sul Chegou a fazer Fronteira Com os maias O império Durou até O século XVI Quando a chegada Do conquistador Hernán Cortés E centenas De soldados Espanhóis Dizimaram Ou seja Os espanhóis Eles tinham Acesso A armas de fogo A minerais Metálicos Eles tinham Armas Como espadas Facas A civilização Asteca Ela não tinha Acesso Nem conhecimento De armas de fogo Armamentos bélicos Enfim Isso Facilitou A exploração E a dominação Dos europeus Tá Ok Aqui imagens Da civilização Asteca Ok Imagens Da civilização Bom Vamos falar agora Do império Inca Só reforçando Os Astecas Parte central Do México Tá bom O Inca Já foi na América Do Sul Pessoal O império Inca Teve início Por volta Do ano De 1200 E teve Sua existência Como estado Nação Até o ano De 1533 Quando os espanhóis Comandados Por Francisco Pizarro Conquistaram Cúzico A capital E executaram O imperador Atahualpa A máxima Extensão Do império Incluiu Terras Onde hoje Encontra-se Os países Do Chile Peru Bolívia E Equador Então aquela região Andina Na cordilheira Dos Andes Era a região Onde ficava O império Inca Inclusive a cidade De Machu Picchu É uma das mais visitadas Para o contexto turístico Para você entender A cultura Da civilização Inca Como uma sociedade Essencialmente Agrícola Os incas desenvolveram Um modo De plantio Integral Aproveitando ao máximo O relevo acidentado Das montanhas Para irrigação Aquele contexto Do terraciamento Cortar o relevo Integral Na verdade Aqui imagens Da Engenharia Inca Da estrutura Deles Da civilização Ok A cidade Muito visitada Por turistas Para conhecer Vocês podem observar Que eles tinham Uma engenharia Muito boa Para a época Conseguiam encaixar As pedras De uma maneira Bastante harmônica Formando muros Formando casas Eles tinham Uma estrutura Bem desenvolvida E aqui pessoal Essa imagem Ela retrata bem A localização De todos eles Olha só Os aztecas Na parte central Do México Os maias Na parte sul Do México E na América central E os incas Na América do Sul Na região Da Cordilheira dos Andes Na região Andina Ok Mais uma vez Essa imagem Olha só Os aztecas Aqui Está vendo Parte central Parte central Do México Indo para o sul Até onde ficavam Os maias Os toltecas Foi outra civilização Que A gente não vai falar Bem sobre eles Agora Porque Não é o foco Da nossa aula Mas eles também Habitaram essa região Os maias Guatemala Honduras Belize El Salvador Ou seja O processo de urbanização O Brasil É considerado É considerado como macrocefalia Urbana Esse contexto É muito importante Tá bom Olha só Muitos centros urbanos Têm um crescimento Desordenado E acelerado Provocado Marcado pelo desenvolvimento No meio de transporte Isso que é Isso que é a macrocefalia Urbana Então Imagens como essa Que é a formação De favelas É muito comum Em cidades desordenadas É muito comum Na América Tá Na América Latina Ok Aqui pessoal Nós temos as principais Cidades É Da América Latina Eu não coloquei todas Coloquei só algumas Aqui nós temos A imagem de São Paulo No Brasil Buenos Aires Na Argentina Santiago No Chile A cidade do México Adivinha onde fica Uma chance Caracas Na Venezuela E várias outras Cidades se destacam Na Rio de Janeiro Salvador Belo Horizonte No Brasil Lima No Equador Perdão No Peru Quito No Equador E várias outras Cidades Pessoal Vamos falar agora Da economia Na América Latina Na América Latina Se destacam Dois tipos de países Os países mineradores E os países agrícolas Então na América Latina Não temos países Assim que a economia É estritamente voltado Para o lado industrial Nós temos países Emergentes Subdesenvolvidos Que tem uma boa Industrialização Como é o caso Do Brasil Do México Da Argentina São países que desenvolveu Uma boa estrutura industrial Mas ainda assim É muito atrasado Em relação aos países ricos Aos países desenvolvidos Aos nossos irmãos Aos nossos primos De Santos Que é os Estados Unidos E o Canadá Vamos falar dos países Mineradores É uma atividade econômica Muito difundida Em praticamente Todos os países Da América Latina É o extrativismo E a mineração Vamos lembrar do Brasil Boa parte da nossa economia É baseada na extração Do minério de ferro Da bauxita Vamos lembrar aí Do pré-sal Está na moda O pré-sal Na verdade Vamos lembrar aí Do Venezuela Que a base econômica É a extração Do petróleo Equador da mesma forma A propósito pessoal É uma informação Muito importante Tanto a Venezuela Como o Equador Fazem parte da OPEP Organização dos Países Exportadores de Petróleo O Brasil está tentando Fazer parte da OPEP Há um bom tempo E não consegue Entendeu? São países Pobres Mas que tem uma grande Influência geopolítica Mundial Por fazer parte Dessa organização O México Extrai quase 4 milhões De barris por dia Tem uma das maiores Reservas mundiais De petróleo Então são países Que tem parte Da sua economia Relacionado ao extrativismo O Peru Grande produtor De cobre De manganês Não é verdade? Outro foco Muito importante Pessoal É a agropecuária Então Na América Latina Era desenvolvida Agricultura de subsistência Aliás Ainda hoje É Em muitas regiões Tem muitas regiões Da América Latina Muito pobre Ainda existe Agricultura de subsistência Agricultura de jardinagem É estimulado Pelo governo federal Aqui no Brasil Agricultura familiar A caça Só é liberada Para a população indígena Ou para ribeirinhos Aquele grupo De pessoas Que vivem próximos Às margens dos rios Ou no meio de florestas A única forma De ter acesso A proteína animal É através da caça Da pesca Tem muita população Agrícola no Brasil E países da América Latina Que sobrevive da coleta Vamos lembrar aí Vou pegar o exemplo do Brasil Para ficar mais fácil Para vocês entenderem Mas As quebradeiras de coco Babassu No Maranhão Sobrevivem da coleta Do coco A carnaúba Ali naquela região Da mata de cocais No Brasil O pessoal do açaí Na região amazônica Do cupuaçu Enfim São pessoas que tem A sua base econômica Voltada Para o extrativismo Vegetal As práticas agrícolas É muito diferenciadas Na verdade O início da colonização Pessoal Dos europeus Grande parte Dos paisaginos Passaram a cultivar Produtos destinados A exportação Mas até hoje É assim No começo Tinha umas plantations Que a gente vai comentar Aquelas grandes fazendas Que faziam Produtos tropicais Destinados A exportação Para enriquecer Unicamente a colônia Hoje em dia Não tem mais As plantations Da forma como eram Porque as plantations Elas usavam Mão de obra escrava Mas hoje Nós temos Os grandes latifúndios Que ainda utilizam Produtos Monocultura Tropical De exportação O principal produto Agrícola cultivado Na Colômbia O café No Brasil A soja O milho O algodão O café também O cacau O produtos Pecuários A carne bovina Vamos pegar Um país da América Central Cuba O tabaco O açúcar A cana De açúcar Enfim A base econômica Ainda tem muita relação Com os países agrícolas Agora a parte mais importante Que a gente precisa entender O país que tem A sua base econômica Voltado para a agropecuária Ou para a mineração É um país subdesenvolvido É um país pobre Aqui a imagem De uma plantation É claro que representando O período colonial O período de exploração Dos países latino-americanos Pessoal Agora um assunto Muito importante Tem como se falar De América Latina De continente americano Sem falar Dos problemas Econômicos Da América Latina Vamos entender Qual que é o grande Problema econômico Da América Latina Ok Eu pontuei Alguns problemas Econômicos Então O primeiro Pessoal Falta de desenvolvimento Tecnológico Nós somos dependentes Da importação De tecnologia Externa A industrialização Tardia A América Latina Começou a se industrializar No período Pós-segunda guerra Mundial Tá Então Isso gerou Uma deficiência Industrial Muito grande E uma dependência Tecnológica Muito grande A concentração Fundiária Isso vem gerando Vários problemas A concentração De terra Nas mãos De poucas pessoas E isso É uma falência Econômica Muito grande Você tem grandes proprietários Nas mãos De poucas pessoas E uma grande Quantidade de pessoas Precisando Plantar E colher E não tem Acesso a terra Gera problemas Econômicos Problemas sociais Movimentos Como sem terra Entre outros A desigualdade Social Má distribuição De renda Você tem aí Um, dois por cento Da população Muito rica Milionária E você tem Uma grande quantidade Da população Extremamente Pobre Isso gera Problemas sociais Muito graves Muito grandes E vários Problemas urbanos E sociais Relacionados A concentração Fundiária E a distribuição Desigual Da renda Onde você tem Países Onde tem Uma minoria Milionária Rica E uma grande Quantidade de pessoas Pobres Você vai ter Problemas Você tem Violência Você tem Marginalização Você tem Formação De favelas Você tem Problemas Ambientais Graves Entendeu Enfim Você tem Movimentos sociais De luta O caso Tchau 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 Tchau